Hello, 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 how are you? How are you, primeiro ano? What? Yes, excellent! I'm fine, I'm good, ok? And look, primeiro ano, is this hot or cold? Cold, yes, excellent! And this? This is hot, yes? So let's repeat, hot, cold, hot and cold, Yes? Ok, so we wear different clothes depending the weather, if it is hot or cold, yes? So, swimsuit, when do I wear a swimsuit? When it's cold? No, I wear a swimsuit when it's hot. Yes, excellent! So let's repeat, swimsuit. What is this? Shorts. Repeat, shorts. Yes, I wear shorts when it's hot. Hot. Excellent! I wear shorts when it's hot. Repeat, shorts. Very good, students. What is this? Yes, this is umbrella. This is umbrella. Repeat, umbrella. Yes. When do I have to use an umbrella. Ah, when it's rainy. Yes? Repeat, umbrella. Yes. What is this, students? Dance. This is a hat. This is a hat. I wear a hat when it's hot. No, I wear a hat when it's cold. 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 Ah, what is this, dress. Ah, what is this? Dress. Repeat, dress. Yes. I wear a dress when it's cold. Cold. No? No. No. I wear a dress when it's hot. Yes. Hot weather. Very good class. Excellent! Pants. What is this, pants. What is this? Pants. Pants. Yes. Pants. I wear pants when it's cold. Yes. Yes. In Brazil. I wear pants when it's hot. Yes. If you have to go to work. And this, students. What is this? Glasses. Mm-hmm. Repeat, glasses. I wear glasses when it's hot. And when it's cold. Yes. Primeiro ano. Uh-huh. Now, students, let's repeat. Repeat. Glasses. Pants. Dress. Hat. Umbrella. Shorts. Swinsuit. Very good, students. Now, primeiro ano, please. Open your books. Page 19. Yes. This is our mission today, primeiro ano. Bye-bye, students. Hello, família. Tudo bem, gente? Bom, na nossa aula de hoje nós continuamos explorando hot, quente, and cold, frio. Mostrei pra eles algumas roupas que nós já tínhamos aprendido e praticamos quando que a gente usa aquela roupa. Yes? I wear... Sorry. Cold. Ok? I wear a t-shirt when it's cold. E eles me responderam com yes or no, dizendo se estava certo ou se estava errado. Yes? Então, assim a gente pôde praticar várias roupas aprendidas e os climas, que tem tudo a ver com a nossa missão de hoje. Na página 19, 19, ok? Clothes for hot and cold weather. Roupas para o clima quente e pro clima frio. Eles irão completar aqui, ó. What do you wear on cold or hot weather? O que que você veste quando o clima está hot and cold? Uma roupa que vocês podem vestir nos dois climas. Aqui nós temos várias opções de coisas que estão nos dois. Que a gente pode vestir tanto quanto está cold, frio, ou quanto está hot. Mas a nossa missão vai além disso. Além de completar aqui o que a gente pode vestir, os alunos irão praticar o nome dessas roupas que estão aqui. Yes? Traje de banho, que é swimsuit, glasses, hat, swimsuit, dress, flip-flop, shorts, t-shirt, scarf, raincoat, pants, coat, gloves, boots, hat, umbrella. Se vocês esquecerem de algum, é só me mandar uma mensagem, gente. Então aqui vamos praticar e eu vou ajudar vocês, ok? Let's practice the clothes. Vamos praticar as roupas e em qual clima que nós devemos usar, ok? Goodbye! Bye!